Indignados com as condições de trabalho, funcionários de uma das empresas de transporte público de Marabá decidiram protestar. Com direito até a churrasco, motoristas e cobradores se reuniram em frente à empresa de ônibus localizada no núcleo Cidade Nova para obter uma resposta dos diretores da empresa. Segundo a classe trabalhista, a manifestação foi motivada por falta de pagamento do 13º salário, pelas péssimas condições dos veículos, falta de cesta básica e bloqueio do plano de saúde. Resolvimos parar, esperemos o sindicato, mas o sindicato não se, entendeu, não compareceu, o sindicato não falou nada e nós pagamos todo mês, é descontado 23 reais, entendeu, do nosso salário para o sindicato falar por nós e eles não falam. Eles só falam depois que nós paramos, que eles vêm e se pronunciam, mas depois que voltam eles não falam mais nada, eles não assumem o compromisso que eles falam em reunião aqui, entendeu, com o trabalhador. Então nós queremos o quê? Nós queremos nossos direitos. Se a empresa não está em condição de continuar, pois ela demite todos os funcionários, entendeu, e entra outra empresa melhor, porque o usuário também está perdendo com isso. Nós pedimos desculpa para os usuários, pedimos desculpa para todos os mundos. Nós sabemos que isso, a população é a que mais perde. Segundo os funcionários, a paralisação segue por tempo indeterminado. A data agora, agora já era, agora já paremos e agora só, Deus sabe. Se ele chegar hoje e negociar com a gente e pagar todo mundo em dia, a galera, porque eu já recebi fulano, ciclano, mas muitos não receberam, então o sangue corre na veia. Procuramos os responsáveis pela empresa, mas não obtivemos sucesso. Tem alguém que possa falar? Tem não, a senhora não se encontra nenhum responsável no momento. Ninguém pode falar com a imprensa, não tem ninguém? No momento não.